que me sostenham a ver aqui, junto a Deus. Fui preso a te, Senhor, presta no mio. O grito do meu cor, escuta o rio. Nascerá cernio oscura, sul porte sin paura. Dite gloria na fé, difeso a te. Fui preso a te, Senhor, presta no mio. Fui preso a te, Senhor, presta no meu cor, escuta o rio. O grito do 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 meu cor, escuta o rio.